E aí, vamos andar de Camaro SS Preto, o carro do Batman? É, os amigos da Terra Sal emprestaram um carro para o Test Drive e você vai acompanhar e conferir tudo agora. E aí, pira, esmairo, émairo. Não, não, não 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 Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não